Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do Fla Play, amigos da nação rubro-negras, Túlio Rodrigues, arroba Poeta Túlio, com mais um vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like, tudo com aquele estilo octacampeão, que é o primeiro vídeo octacampeão. E eu estou aqui pra fazer um unboxing do novo manto sagrado. É, meus amigos, o negócio aqui é louco, né? Vocês viram que logo após a confirmação do título do Flamengo lá no Morumbi, no jogo contra São Paulo, os jogadores utilizaram o novo manto sagrado, que vai ser usado esse ano, na temporada de 2021 também, comecinho de 2022. E a gente está trazendo aqui todos os detalhes. Então você vai poder ver aqui a camisa no meu corpo, os detalhes com patrocínio. Eu peguei o manto sem patrocínio, liso, do jeito que eu gosto. Está aqui, está na etiqueta, meus amigos. Então, está aqui, o novo manto sagrado. Uma das coisas que chamou muita atenção da galera é a questão do 81. Sendo que de perto, fisicamente, você vê, é praticamente um relevo, é muito sutil. Então, assim, não faz muita diferença. No vídeo, claro que faz, em foto, mas você olhando a olho nu, não faz muita diferença. Então, gola em V, a golinha aqui, em V, a manga, a camisa, aqui as costas, os mesmos detalhes da frente. E uma coisa legal também, o tecido, não sei se vai dar para ver, ele é um pouco diferente. Ele não é um tecido liso. Os outros manto sagrados, se a gente pegar os do ano passado, de 2020, eles eram lisos. Se vocês tiverem aquela camisa preta, que é a terceira camisa do Flamengo, o tecido é o mesmo. Ele é um tecido que tem uma espécie de um furadinho, uma nova tecnologia do Flamengo, que é essa aqui, a Arrowhead. Está vendo aqui? E a produção, vou colocar aí para vocês também, que eu trouxe a fonte e o número. A fonte também mudou esse ano, é uma fonte mais estilizada, cheia de grafismo, com nome e número, tanto da camisa do Gabigol, como da camisa do Bruno Henrique. E também, outro detalhe, também são os patrocínios. Também tem os patrocínios, você pode olhar os patrocínios e, ó, tem uma coisa aqui também. Ano de ouro aqui na gola. E por que ano de ouro? O conceito dessa camisa é inspirado no time de 81. Então, ela tem as listas grossas, né? Aí vai lembrar a camisa que venceu a Libertadores. É toda inspirada, né? Faz 40 anos esse ano aí, em dezembro, novembro e dezembro, da conquista dos títulos da Libertadores e do Mundial de 81. Tanto que nas imagens, nas fotos, divulgações de lançamento, foram utilizados jogadores daquela época, né? Como Tita, Nunes, Andrade, aquela galera toda. Agora, eu vou colocar aqui o manto no corpo. Eu uso o pé, tá, gente? Justinha, bonita, linda. Como eu falei, eu gosto da camisa lisa, sem patrocínio, sem nada, sem nome, sem nomes, ó. Tá aí, ó. O manto sagrado de 2021, o manto já opta campeão. Eu curti o manto, eu quero saber de vocês, se vocês curtiram aqui, todos os detalhes também do nosso novo manto sagrado. O que vai fazer com que Gabigol e companhia, né, possam buscar aí mais um Carioca, mais uma Supercopa do Brasil, mais uma Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão também, é, todos os títulos possíveis esse ano, vai ser com esse manto aqui. Beleza? Tamo junto, salvações de Brunegras, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like, ó, e corre comigo, meus amigos, também, que é tudo nosso, nada deles, se quiser me seguir nas redes sociais, arroba Poeta Túlio, e coluna do Fla, arroba Coluna do Fla. Beleza? Tamo junto, salvações de Brunegras, e até o próximo vídeo. Valeu!